Eu, em primeiro lugar, agradeço a Deus por ter nos protegido e ter cuidado carinhosamente de cada detalhe. Estou muito feliz de estar congratulando aqui com os amados irmãos. E, nesta viagem, foi de aprendizagem para nós e nós vamos levar boas lembranças. E agradecemos também a vocês, a cada um, do fundo do meu coração, por nos receber. Pastor Quintanilha, muito obrigado, Senhor, que Deus continue abençoando o ministério do Senhor poderosamente. Eu vou ler aqui um pequeno versículo, não vou ser extenso, porque tem muitos irmãos que estão congratulando aqui junto com a gente. Eu vou ler em Josué, capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu, esforça-te e tenha um bom ânimo. Não pasme e nem se espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Eita, glória. Glória a Deus, aleluia. Lovado, agradecido é o nome do Senhor. Gente, o mesmo Deus que me tirou lá do caminho das trevas, está aqui. Eu não tinha mais esperança, eu era um condenado à prisão perpétua, mas Deus me tirou do fundo do poço, aqui quem fala é um ex-traficante de droga, um ex-homicídio, homicida, e hoje, pela glória de Deus, eu alcancei a vitória. Glória a Deus. Lovado, agradecido é o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e rende para todo o século. Esse mesmo Deus vai fazer o milagre de Deus. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Glória a Deus, aleluia, meu Deus, meu Pai. Deus tem feito grandes coisas na minha casa, na minha vida. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Tenho uma família maravilhosa, uma esposa linda, uma serva de Deus. Graças a Deus. Virilândia. Tenho duas filhas maravilhosas. E eu não consigo aqui expressar tudo o que eu estou sentindo, porque foi através da dor. Às vezes as coisas vão muito bem, a situação financeira vai muito bem, tudo é muito lindo, muito bonito. Mas Deus precisou tocar profundamente no meu coração e transferindo um filho lindo que eu tinha para as mansões relaciais, para me converter a Jesus de Nazaré. Meu Deus, aleluia, meu Deus. Nós, aqui hoje, estamos levando uma grande experiência. Nós saímos do nosso conforto e, às vezes, nós não valorizamos aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. E eu posso afirmar para vocês que vocês devem ajudar a obra de Deus. Deus, deve continuar contribuindo, porque aqui sai cada centavo que você coloca na obra do Senhor Jesus Cristo. Ele vai para a alimentação, para a vida, para a moradia. Esse trabalho aqui, um trabalho lindo, maravilhoso, que eu estou podendo conhecer de perto. Nós tivemos uma experiência no Ceará, no estado do Ceará. Agora nós estamos tendo essa experiência aqui. Jovens, eu acho tão lindo, essas meninas trabalhando para a obra de Deus. Essas meninas, graças a Deus, que Deus continue abençoando grandemente. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a Deus, essa milionária oportunidade que eu tive aqui. E não posso eu continuar, porque nós temos muitos pastores, muitas pessoas. E a gente está começando, não temos muita fala, não temos muito o que dizer. Mas temos que guardar o nosso coração. Essa grande obra que está sendo realizada aqui no estado de Alagoas. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Amém.